A greve entrar hoje para o nono dia, mesmo com as reivindicações aí atendidas pelo governo, parte delas, a manifestação segue em todo o estado. Rubens Nakato está na rodovia Raposo Tavares em Prudente e ao vivo tem mais informações para a gente. Não preciso nem perguntar porque a imagem já diz tudo, né? Tem muito caminhão parado, Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Pois é, como a gente vê aqui as margens da rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente, Gilberto vai fazer um panorama. Olha só, a gente consegue ter a dimensão dessa paralisação aqui no Oeste Paulista em Presidente Prudente. São vários caminhões parados, centenas deles que não saíram daqui, mesmo após anúncios aí de acordos, né? Que foram firmados com o governo. Gilberto mostrou daquele lado da rodovia. Nesse ponto pra cá também, ó, há uma alça de acesso ali, aqui a marginal da Raposo Tavares, a Avenida Joaquim Constantino, onde começou, né, essa paralisação há mais de uma semana. Segundo a polícia rodoviária, o movimento permanece o mesmo. Olha só, eram mais aí de 300 caminhões, né, que foram, que foi passado pra gente aqui o número de caminhões que estavam, que estão, né, parados, na verdade, aqui as margens da rodovia. Presidente Prudente é a maior mobilização aí deste protesto na região. Ainda há paralisações em Dracena, Oswaldo Cruz, Tupi Paulista e também aqui ao longo da Raposo Tavares, em Presidente Wenceslau. O manifesto, o protesto aqui em Presidente Prudente, ele segue desde o primeiro dia de forma pacífica. Não há bloqueio da pista, os carros de passeio rodam normalmente, somente mesmo os caminhões estão parados. Eu conversei agora com alguns dos caminhoneiros, eles dizem aí que continuam firmes aí nessa paralisação, porque não aceitaram o que foi proposto pelo governo, né, aceitado, o que teria sido aceito pela categoria deles. Por isso mesmo é que eles permanecem paralisados aqui em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, Casa Grande. Tá certo, Nacada, daqui a pouco você volta com mais informações pra gente. E olha só em Araçatuba, o principal ponto de concentração é na rodovia Marechal Rondon. Centenas de caminhoneiros continuam parados e quem tá por lá é o repórter Vitor Moretti. Os caminhoneiros falam em volta ao trabalho, Vitor, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Eu estou aqui no pátio de um posto de combustíveis. As margens da rodovia Marechal Rondon e Araçatuba e por aqui, a greve continua e os caminhoneiros, eles falaram que eles não vão encerrar essa greve. Eu acabei de receber a pauta de reivindicação dos caminhoneiros e eu até peço licença pra ler. Os caminhoneiros, eles estão falando que enquanto o governo federal não reajustar os preços dos combustíveis, reduzir esses preços, eles não vão encerrar a greve. Por exemplo, eles querem o preço da gasolina a 3 reais, o do etanol a 2,50, diesel comum 2,40 e diesel S10 2,60. Além da tarifa única em todas as praças de pedágios, a isenção de impostos para aquisição de veículos novos, a redução da alíquota de IPVA, a elaboração de uma tabela de fretes com correções conforme o índice de inflação, o pagamento de pátios por conta das transportadoras e obras para melhorar as condições das rodovias, principalmente das rodovias federais. Portanto, a greve por aqui continua. Hoje mais cedo, a polícia rodoviária esteve aqui nesse posto de combustíveis, orientando os motoristas que quisessem encerrar a greve, que eles poderiam sair, mas nenhum motorista saiu por enquanto. Existem outros pontos aqui de manifestação na rodovia Marechal Rondon, em Guaraçaí e também Guararapes. E na rodovia Raul Forcheiro Casasco, entre Penápolis e Alto Alegre, também existe um ponto ali de manifestação. Mas, segundo a polícia rodoviária, essas manifestações ocorrem de maneira pacífica, Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado por enquanto. E olha só, em Rio Preto, os manifestantes deixaram a central de distribuição de combustíveis. Aos poucos eles vão deixando. Os caminhões já estão, inclusive, reabastecendo parte dos postos da cidade. Mas nos aeroportos da região ainda falta combustível. Melissa Alcântara está no maior aeroporto da região, que é o de Rio Preto. Tem mais informações pra gente. Tô observando que não tem movimento nenhum por aí, mas qual que é a situação do combustível, Mel? Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, tá uma paradeira danada. Não tem ninguém aqui no saguão do aeroporto de Rio Preto, nem nos guichês, viu? O Silvinho pode até mostrar ali. A gente percebe que tem poucos funcionários trabalhando nessa situação. E desde sábado à tarde não tem combustível aqui no aeroporto de São José do Rio Preto. E a situação é a mesma nos aeroportos de Presidente Prudente e também de Arassatuba. Aeroportos sem combustíveis. Os aviões que pousam nestas cidades já vêm abastecidos para só então seguir em viagem. E hoje a administração aqui do aeroporto de São José do Rio Preto entrou em contato com a empresa responsável pelo abastecimento. E não há previsão de quando essa situação vai ser normalizada, Casa Grande. E agora tá acontecendo o seguinte. Em dias normais, voos com menos de 70% da ocupação, os passageiros já são realocados para outros voos. Ainda mais agora, não é com essa questão do combustível, essa falta de combustível. E de todas as empresas aéreas que atendem aqui as principais cidades da nossa região, Rio Preto, Prudente e Arassatuba, apenas uma cancelou voos por conta da falta de combustível. Foi a Azul, um voo aqui em Rio Preto e outro voo em Presidente Prudente. E os voos que estão sendo mais afetados por conta dessas situações são os que partem aqui da região para Campinas. e os que vêm de Campinas para cá. Mas a gente conversou agora há pouco com os responsáveis e os voos vindos de Viracopos aqui para a nossa região do período da tarde de hoje estão mantidos. Casa Grande. Aos pouquinhos a situação vai se restabelecendo, mas até que tudo volte a normal, tem que ficar atento. A recomendação das empresas aéreas é que as pessoas liguem no aeroporto, liguem nas companhias aéreas antes do deslocamento até as unidades, justamente para evitar perder viagem. Obrigado pelas informações. Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto para a gente.